Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho Mano, só quero deixar um recado que no primeiro link Aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som Tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou Um 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção Que cê entrou no B.O Você vai perder e vai ficar só Que tem dois monstros do S O 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê zombou na final Um maloqueiro que nem o Klauck Um maloqueiro que nem o Klauck Um maloqueiro que nem o Klauck Nem diz falque, mano Eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano É uma tudo free Benzema, Fini e Júnior Rodrigo, é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid Mas no Rap Truta, cê não é real Ei, faz uma reza Só bala de passado Mas a última que ganhou foi com César Foi com César Mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Gaia não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstro Outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason não quis dar o leite Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Cê joga igual o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final É com vocês, plateia Barulho pra Nel, Kurt e Prado Barulho pra JP, Jair e Dudu Pela plateia Nel, Kurt e Prado Jurados em 3, 2, 1 Unânime 1 a 0 Nel, Kurt e Prado Recomencem, filho Segundo round Eu Nós que voltam Levanta a mão, na boa humildade Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round Não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também Na boa humildade Certo? Isso é evento de rap, caralho Não é teatro não Levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora, DJ do Fran Geral, de novo, dá uma humildade Dá uma humildade, porra Que é isso? Que é isso? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Eu vou ver, eu sou o Thor Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês Eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, eu vou ser bem slow Só com o Cante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Cante truta é luva de pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o pra do N é a cópia do Salvador Nós ganhamos o A Leste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o A Leste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o A Leste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda meia seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem aluvante pedreiro Mas você não tem o trip de MC Ei, ô Pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu passei improvisando Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa, na próxima Poesia Acústica Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o Big e o Apolo Pra rimar com o Trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Pelo, cara World Não, calma, calma Pela pruditíssima Avenida Pruditíssima Sela 입oularrible Desgraçou Tua na estrada Vila istima É o que ele trouxe Me interpretou Ela não tem um Vai fundo Vamos descansar Vai fundo Pela Eu não tô Vai fundo Ela nãopper Você vaiцы Vai fundo Tieta Vai numa Mética Vai Vila Pela É Tem São As melhores batalhas aqui no canal no nosso log aberto, rapaziada, tamo junto, deixa o like, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai morrer o terceiro público nesse março Vai morrer Sem maldade, eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da plateia E hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo, engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz, feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self-service Vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você é fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o prado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar Ah, a sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo prado Eu vou mostrar que agora Você vai ficar no asfalto Faço assim Se repete Só que você se compromete Ai quem dera uma self-service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora já que já tá fluindo Ai quem dera se é self-service Mas isso não tá servindo Se serviço você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só cascar o que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live Você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E você era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes O Dr. Felipe E você só não me puxar por ela Eu vou fazer uma dança Agora Nesta velha minha tia Ela chega em cima Te acolá Fede Não vai ver Nesse Tua São Chegou com a rima pra parar Levada e chame Eu não uso Só dentro do baró Para meu mano Eu tenho balas de canhões Eu já ouvi várias vezes Na bala das vezes Eu só descoava do baró Eu descoava do baró O baró Tá do meu lado E depois que você vai ter um pedro pra mim Você vai parar na barriga do braço Viva Ativamos Hele Gol 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 Via Aviam Viva 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 O que é isso? Bikeng shambung blят Yeah Bikeng shambung K�� shambung Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto, é nóis.